Eu fui num relacionamento há quatro anos com o meu parceiro, eu e ele moramos juntos, nós moramos numa vila onde tem várias casinhas, uma grudadinha na outra e o que tem acontecido ultimamente é o seguinte, o meu parceiro, ele fez amizade com um cara, um amigo novo esse amigo, ele é um cara que não tem muito contato com a família dele, ele sempre teve amigos, amigos casais era um cara que vivia cheio de pessoas em volta dele, mas com o passar do tempo, essas pessoas foram se afastando, foram se distanciando e eu e o meu parceiro fomos os únicos que mantivemos contato com ele e amizade com ele acontece que esse cara começou a ficar muito próximo do meu parceiro, ao ponto de estar sempre chamando o meu parceiro para estar com ele quando ele não chama o meu parceiro para ir para a casa dele, ele fica enfiado lá dentro de casa e ele sempre conta como ele se sente sozinho, como é difícil ser sozinho na cidade, como é difícil não ter contato com a família e muitas das vezes o meu companheiro já me falou que sente pena dele ser um cara muito sozinho e como nós somos muito amados e muito queridos, meu parceiro tem essa empatia por ele acontece que isso tem ficado cada vez mais constante e as coisas não estão tão legais por exemplo, muitas das vezes o meu parceiro chega do trabalho e aí o vizinho manda mensagem para eles ficarem juntos lá jogando, tomar uma cerveja e o meu parceiro vai outras vezes, quando tem algum compromisso entre eu e o meu companheiro ele acaba convidando esse amigo para ir junto outras vezes, já aconteceu e acontece bastante do meu parceiro chegar em casa pegar o prato de comida, por exemplo, e comer na casa do vizinho ir na casa dele e eu tenho me sentindo muito sozinha além de eu me sentir sozinha, eu tenho me sentindo muito incomodada principalmente porque eu cheguei a pensar assim gente, será que tá certo isso? e eu ia questionar o meu namorado e ele falar ai, mas você tá falando de umas coisas muito bobas eu falo, ai, eu tô me sentindo sozinha eu acho que a gente tinha que ficar mais juntos mais juntos? A gente fica o dia inteiro juntos e isso não é verdade a gente não fica o dia inteiro juntos porque realmente eles ficam o tempo inteiro juntos e por mais que eu e ele ficamos juntos nunca somos sozinhos sempre tá com o parceiro dele enfiado lá dentro da nossa casa então eu combinei da gente fazer um programa de casal nós dois pra gente ver se se reconectava e ele simplesmente chamou o cara pra ir junto e quando eu questionei ele, falei pra ele cara, não tá legal ele fala que tipo, como eu sou maldosa que qual que é o problema que o cara não tá incomodando em nada parece que ele não enxerga que isso tá atrapalhando o nosso relacionamento uma das coisas que mais me magoaram é que eu comecei a me sentir realmente sozinha comecei a me sentir incômoda comecei a sentir que a minha companhia não era o suficiente comecei a sentir que não era legal a minha companhia também porque eu me sentia trocada me sentia substituída eu sentia que tipo, ele tava preferindo ficar com amigo do que comigo sentia que talvez eu não fosse uma companheira tão bacana assim e eu comecei meio que a, sei lá, me culpar só que eu sei que a culpa não é minha e eu comecei a pensar que isso não tá errado então, quando eu questionei ele, falei olha, eu não sei o que eu tô fazendo aqui eu sinto que não faz sentido nenhum eu estar aqui entendeu? eu me fico muito mais sozinha do que você você não tem mais essa vontade de ficar ao meu lado de passar tempo comigo e ele virou pra mim e falou ó, ninguém tá te prendendo aqui não e essa resposta, nossa, magoou muito meu coração eu falei, cara, não faz sentido isso então, eu comecei a pensar que seria melhor a gente terminar e comecei a alimentar isso na minha cabeça a dormir pensando nisso a comer pensando nisso tomar banho pensando nisso acordar pensando nisso trabalhar e voltar do trabalho pensando nisso então, dos quatro anos que nós estamos juntos nunca partiu de mim uma iniciativa de terminar, sabe? já aconteceu dele, da gente brigar ele falou, ai, vai mudar o tempo, coisa do tipo mas eu sempre falei, não, não vou fazer isso e tal e a gente sempre deu muito certo e dessa vez eu falei pra ele que era melhor nós nos separarmos que eu queria separar dele e ele virou pra mim e falou que ele me ama pra caramba e que ele não queria que fosse assim pra eu pensar melhor porque ele não quer separar de mim mas, sinceramente, eu não consigo mais ter o mesmo sentimento por ele eu me sinto inválida ao lado dele e eu tô triste de sair desse relacionamento e, sinceramente, não sei que caminho que eu faço pra onde eu vou se a escolha é certa ou não se eu devo largar o relacionamento ou se eu devo insistir nesse relacionamento e hoje eu venho de verdade pedir um conselho pra vocês que eu vou estar lendo nos comentários o que vocês poderiam me aconselhar o que vocês fariam se vocês já passaram por isso se vocês realmente também tem um relacionamento que o namorado de vocês fica grudado com o amigo o tempo inteiro como vocês lidam com isso e como fazer pra que esse cara volte a ser sua amizade porque não é querendo ser pessimista com ele mas eu sinto falta dos nossos momentos íntimos apenas nós dois e por mais que eu tente conversar ele não me escuta e eu não sei o que eu faço Oi, Maquettes tudo bem com vocês? É realmente muito complicado quando a gente tem um relacionamento e a amizade parece que é mais importante do que a sua própria companhia Bom, eu acredito que se afastar já que você se comunicou e ele não conseguiu ceder as suas vontades a sua voz não tá tendo altura o suficiente pra ele fazer uma escolha sábia dentro do relacionamento e dividir o tempo dele porque ele pode sim estar com os amigos ele pode encontrar ele pode ir lá almoçar na casa do amigo ele pode ficar com o amigo dele mas é óbvio que vocês também precisam do momento de intimidade de vocês um casal precisa disso até quando tem um filho no meio a gente aconselha que é muito importante um marido e uma mulher um namorado e uma namorada terem o tempo deles pra sair pra jantar ir ao cinema ficar em casa sem fazer nada conversando cozinharem juntos rirem juntos brincarem juntos apenas os dois isso é saudável pro relacionamento faz o relacionamento criar uma durabilidade melhor se ele não tem esse sentimento essa vontade de ficar só com você significa que por mais que exista uma relação não existe uma amizade falta amizade de vocês e a amizade dos dois no caso tá tomando o espaço do relacionamento então você tá realmente dividida mas a sua divisão ela é um reflexo da divisão que ele tá sofrendo porque ele que se colocou nesse lugar já escutou aquele ditado quem tem dó do coitado pega o lugar dele é mais ou menos por esse lado é como se ele ficou com tanta pena do amigo ser sozinho que daqui a pouco ele vai ficar sozinho também então é muito importante você verbalizar pra ele que você quer momentos a sós com ele e que ele pode ter momentos a sós com o amigo dele e que ele precisa aprender a equilibrar esse relacionamento mas que você tá na vida dele há quatro anos e que é injusto para com você que tá tanto tempo dedicando do seu tempo portar com ele enquanto ele tá abrindo mão de uma relação por conta de uma amizade e se provavelmente você começar a fazer isso procurar suas amigas procurar ter o seu tempo procurar sair com elas procurar estar com elas ele vai começar a sentir a sua ausência mesmo dentro do relacionamento então vocês vão estar se equilibrando dentro de ausências né então sinceramente o melhor a se fazer é dialogar com ele se dentro desse diálogo ele não conseguir encontrar um equilíbrio procurar suas amigas pra você também começar a ter um tempo só pra você e pra suas amigas né pra você colocar sua cabeça no lugar e entender se faz sentido estar dentro de um relacionamento que não existe amizade e que o seu relacionamento com as suas amigas tá mais potente que o seu relacionamento com o seu namorado pra sim você ter certeza se você realmente quer terminar e se ele também quer terminar ou realmente colocar um ponto final né no meu ponto de vista eu não sou contra casais terminarem principalmente casais que dão certo eu falei pra você pra você buscar esse equilíbrio com as suas amigas também se dar um tempo pra você também sair um pouco de casa né ficar com ela e se ele não conseguir ter esse momento com você é o momento de colocar um ponto porque realmente não faz sentido mais elas tá deixa nos comentários o que vocês acharam dessa história se vocês também já passaram por isso de ter um relacionamento e a pessoa ter amizades e não conseguir ter o tempo literalmente pra vocês e gente eu já passei por isso também tá é indesportável eu pelo menos não gosto é como se os meus assuntos não fluíssem é como se o meu tempo de qualidade não existisse e pra mim isso é muito importante o tempo de qualidade igual pra essa mulher ela fala que o tempo de qualidade pra ela é muito importante dentro do relacionamento então busque passar o seu tempo de qualidade com pessoas que queiram estar ao seu lado pra você relembrar como a sua essência é legal como a sua companhia é bacana como a sua amizade é importante pra você fazer aí uma comparação se faz sentido ou não se tá dentro de um relacionamento que é mais um nome relacionamento porque a união e o companheirismo pelo que você tá contando não existe deixa nos comentários me manda os seus stories já passou por isso stories canal de edipaulopadme.com curta e comenta compartilha se inscreva um beijo e até o próximo vídeo tchau